A chuva e a molhar e a escurecer O sol pediu a lua em casa E a lua, isso não sei, não sei, não sei me dá um verão O sol pediu a lua em casa E a lua, isso não sei, não sei, não sei me dá um verão